Vai tomar no cu, vai tomar no cu Vai se fuder, vai se fuder Vai se fuder, vai tomar no cu Oi pessoal, e vamos ver Red Skull morrendo Pra começar, vamos ver Rafa montado no seu cavalinho alazão O Rafa gosta de andar pelas cavernas E ele gosta de entrar nos telesportes Aí ele vê os meninos Red Skull e carca fogo neles Falar em fogo, dropou o fogo do bicho ali Esse CD33, você tá fazendo o que? Duas pá, duas cordas Nossa Pensa num cara pedreiro Sai catando ferramenta quando mata os caras, véi E na posição 4 a gente vai pro gelo Porque o gelo amortece a pele e você leva porrada no sentidor Caiu o menino feito um presunto, abriu Opa, já avistamos o Jared Backpack Abriu um cestinho de fruta Que isso, gente? Cestinho de fruta? Não, véi Não, para Nossa, que vergonha alheia Cestinho de fruta? Cestinho de fruta É isso mesmo, né? Vai carregar cestinho de fruta agora E na posição 3 vamos dar um rolê aqui nos minotauros Red Skull com um monte de gente Sabe o que vai acontecer? Olha lá, caiu feito um balão galinha Sabe o que é balão galinha? Nunca viu, né? Olha só que coisa mais linda, mais cheia de graça Tem oito frecha e um anel das caça Cê abre a baga azul, abre a baga azul Olha, ô Olha, quanto dinheiro Olha as frecha 79 regime do sol Que lá o 19 criptonito voltou no regime do sol de novo Caralho Ó o Knight's Armor É, véi Pode usar que confia que o negócio hidrata, purifica e amacia Na posição 2 o menino já começa atrapado Ele já não vai sair dali Você tá ligado que não vai? Então a treta aqui com o minotauro que tá atrapalhando Enquanto isso a molecada tá lá cuidando do Red Skull que tá com o Mexical atrás dele Colocaram a Mexical ali porque isso aí mancha dos parkour Esse aí falou Se saísse a Mexical vai meter um parkour por cima da parede aqui mesmo Caralho Combar o menino virou um presunto E agora? Clica no corpo Pelo amor de Deus Clica no corpo Quero ver Vai, que desespero Caceta Quero ver o loot Vai lá agora Abriu Sem frecha baga Cogumelo do Sol Dinheiro Que isso? Não, não tô gostando Opa, apareceu uma bola ali Ó, aí sim Não pode demorar muito tempo que vai Vão pegar a bola Pegaram, firmeza Aê, caceta Agora devolveram a bola Se arrependeram Que isso? Que porra é essa? Ih, cara, que isso aí? Ao invés de pegar o loot Estão colocando o loot ali? Ih, não tô entendendo não hein Ih, o quê? Tem um monte de dinheiro aí Já sumiu o loot ali de novo Knight's Armor Ih, porra Não tô entendendo nada Eu não tô entendendo mais nada Eu preciso parar de fumar cogumelo do sol Que eu tô, filhão Tô louco, já Para de me dar essas coisas Não tem ninguém mais crescendo Não Na posição 1 O moleque tá no rolê Que moleque, foda-se Esse aí que tá no meio da tela É o cameraman Tá lá, ó Tá no Irmin Na puta que pariu do Irmin Tem gente caçando aí Você tá ligado que quem caça aí É os cotocópios É eu que mais tenho a cotocópios na vida Você vai lá Tá lá os meninos Lá na influência Olha lá, que que é isso aí, ó Já avistou Tá montado no rinoceronte Vai, pega o menino O menino tá de roxo Igual a cor do cabelo do meu saco Vai Não, me traparam o menino aqui no canto Esse não manja do parkour Esse aí nem sabe o que tá acontecendo E foi fazer um pouco manteiga na cozinha Vai voltar e já capotou Tá só curando no cotocópio Tá só curando na influência No software maligno Naqueles que falaram que vai acabar um dia Não sei, vai, vai Vai, capotou, olhou Abriu o luto Olha que puta vida Todos tropou E a maerita Olha que mais Olha, 83 cogumelo do sol também A molecada tá valorizando os cogumelos do sol Confia que é isso aí, véi Olha, a BP do exército, vai Abriu a baga do exército Ui, é de pote Não deu nem tempo de usar, né? É influência? Não consegue usar o negócio Caralho, já Pô, tá bonito, hein? Valeu, hein? Pô, todos teve boa Então se teve boa Teve like Então vai Então vai que vai que tem, hein? E é isso aí, galera Obrigado mais uma vez Por ter assistido mais um Red School Vou deixar na tela um vídeo Pra você continuar assistindo Clica no ícone do YouTube Pra se inscrever no canal Clica no Facebook Pra ir pra nossa página do Facebook E outra coisa também Na descrição Tô deixando o link aí Do John Store Quer pegar um PCzinho Pra jogar tibia? Ou quer pegar um PCzão Pra jogar um... 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 Um gojão Clica ali Monta seu PC Precinho bacana Também tem um código ali Pra você ganhar um desconto Confia que é nóis Um forte abraço Pra quem fica E um forte vai Pra quem vai Nem sei porque eu falo isso Também vai pra puta que pariu Fala o que quiser O canal é meio Pra puta que pariu A música do começo Pra você que reclamar Ai... Rezado sem graça, velho